Eu tenho uma pergunta para você. O que você pretende fazer com o seu 13º salário? Este também é o tema da enquete do Portal de Notícias do Super Canal. Basta acessar o nosso portal e você vai ter quatro opções. Mas nós resolvemos dar uma orientação especial aos consumidores e convidamos um economista que vai falar com detalhes quais são as diretrizes a serem tomadas por aqueles que pretendem pagar dívidas ou até mesmo reter este dinheiro ou até investir. Veja os detalhes nesta reportagem especial. Fim de ano e o trabalhador brasileiro tem uma garantia a mais para equilibrar as contas. O recebimento do 13º salário. Um dinheiro extra que, segundo este especialista, deve ter o investimento planejado. O 13º salário é uma bonificação de Natal. E para muitos, essa bonificação se torna uma solução de problemas. Porque já anteciparam as compras, compraram por impulso e já chegam e, às vezes, fazem até dívidas. E já falam assim, ah, eu vou pagar com o meu 13º. Muita gente fala assim, eu não sei o que eu fiz com o meu dinheiro. Recebi outro e meu dinheiro foi embora. O ideal é que as pessoas criem essa cultura de fazer um planejamento, de fazer um orçamento doméstico bem enxuto, para saber realmente com o que ela está gastando. Não é que ela não possa gastar, mas ela tem um gasto consciente. As opções são muitas no que se refere ao uso do 13º salário. Como comprar roupas, móveis e eletrodomésticos, trocar de carro, viajar, muitas opções. E nesta semana, o portal de notícias do Super Canal lançou uma enquete sobre o assunto. E dentre as opções sobre o que fazer com o dinheiro extra estão pagar dívidas, viajar, guardar na poupança ou investir em bens materiais. Até o momento, a opção mais votada pelos internautas é pagar dívidas, com mais de 50% dos votos. O economista orienta como proceder se esta for a sua opção. E ela tem que dar prioridade para as dívidas que têm maior taxa de juros, que nesse caso é o cartão de crédito e o cheque especial. Ela deve escalonar as dívidas de acordo com a taxa de juros e com o valor. E negociar, ligar para os credores, para os administradores de cartão de crédito no banco e cortar o pagamento de juros. E ainda tem aqueles que desejam reter o dinheiro, guardar na poupança. Mas será que este é mesmo o investimento certo? O ideal seria poupar uma parte do 13º salário também. Porque agora, no início do ano, vem as despesas sazionais, que a maioria das famílias estão inclusas nela, que é IPTU, IPVA, escola de filho, material escolar. Então, se ela tiver a noção de tirar uma parte do 13º salário, para se prevenir dessas dívidas, ela vai evitar um endividamento futuro. Então, seria muito ideal, sim, ela tirar uma parte dessa e poupar. A maioria das pessoas só conhece a poupança, porque a poupança é um investimento sem risco. Você não corre risco nenhum. Só que existem outros tipos de investimento que rendem mais que a poupança. Por exemplo, a pessoa poderia comprar títulos públicos nacionais. Títulos da dívida pública, é só a pessoa encaminhar uma agência do Banco do Brasil, que ela vai comprar um título da dívida pública, um título do Tesouro Nacional, que vai render muito mais que a poupança, e ela não corre o risco de perder, porque isso é zero de risco. O economista também ressalta que gastar com compras não é errado, mas é preciso se planejar para não entrar no vermelho. É que elas pesquisem preço, procuram comprar à vista, evitem parcelamentos nessa época do ano, porque a tentação é grande. As empresas publicitárias investem muito nesse mercado agora, porque é um mercado que o consumo aumenta mesmo. E todos nós gostamos de ganhar um presente e dar presente também. E temos esse direito. Mas vamos pesquisar, vamos comprar dentro do nosso orçamento e evitar comprar parcelado, para que não entre o ano com dívidas. Ao receber o dinheiro extra no fim do ano, também é importante lembrar das despesas extras no início de 2012. Portanto, planejar pode ser o diferencial para quem deseja utilizar o 13º salário de forma consciente e prudente. O final do ano é uma época de reflexão. Todo mundo fala, ano que vem eu vou fazer diferente, tudo vai mudar, ou o ano que vem eu vou melhorar em certos aspectos. O interessante é que elas pensem mesmo sempre no lado econômico. Então evitem fazer dívidas. Poupem a parte do 13º, programem as coisas, façam um orçamento. Com certeza sua qualidade de vida vai melhorar, porque vai começar a sobrar algum dinheiro no final do mês. E a pessoa vai ficar satisfeita.